Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News aqui ao vivo, cara, e todas essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord pelo Alan, pelo UnlikeMax, o Ferrem32, o Não é o Dreamer, o Popo Cake e o CJ Saltense, cara. Vamos dar uma olhada aqui, se você quiser indicar notícias, basta acessar o nosso Discord e acessar a aba Sugerir Notícia, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, começando nessa primeira notícia, pesquisa, mais da metade dos bares e restaurantes no Rio de Janeiro não registram lucro, tá? Isso aqui é interessante, tá? O setor tá passando por dificuldades, isso me lembra de uma frase que eu vi agora olhando o seriado chamado The Middle, muito bom, tem na HBO, é muito legal, é sobre uma história de uma família lá meio pobre e tal, E tem uma hora que a Frankie, que é a mulher, né, a mulher lá, a protagonista da série, ela fala assim, a gente nota que a economia está ruim, caraca, mordi minha língua, a gente nota que a economia está ruim quando os bares estão fechando, e é exatamente isso que a gente tá encontrando nesse desgoverno, no governo do descondenado, que até bares, onde pessoas vão preencher a cara, depois chegar em casa e bater na mulher, até os bares estão fechando, claro, bares é muito mais que isso, né, bares é muito mais que isso, mas nós estamos aqui fazendo um quadro de comédia, galera, muito obrigado, né, nós temos aqui, ultradireitistas debatem expulsão de imigrantes da Alemanha, né, lá no ano passado eu fiz um vídeo criticando a Alemanha aqui no canal, né, porque a Alemanha é um dos termômetros lá da Europa, e eu falei, cara, a Alemanha caiu, tá? A Alemanha acabou já, já caiu, eles fizeram exatamente o que foi feito aqui no Brasil, deram muitos auxílios pra muita gente, imprimiram dinheiro pra caralho, a Lufthansa, a Lufthansa que é a maior companhia aérea da Alemanha, né, que atende aqui no Brasil também, né, ia quebrar, e o governo imprimiu não sei quantos bilhões de euros pra dar pra Lufthansa, comprou cadeira no... O que acontece, assim, durante a pandemia na Alemanha, o governo imprimiu muito dinheiro, ajudou muitas empresas, dessas empresas gigantes, mas agora o governo tem um pezinho dentro da empresa, então, tipo assim, o governo... Cara, o socialismo tá intrínseco lá na Alemanha, tá? E também tem a imigração desenfreada que tá acontecendo, onde eles abriram as fronteiras pra pessoas que têm culturas inferiores, né? Isso é uma coisa que eu comento e muitas pessoas acham errado, né? Existem culturas superiores e existem culturas inferiores. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito prático, muito didático pra vocês, tá? Aqui no Brasil, você pode, por exemplo, ser um homossexual. Nossa, eu tô no Rio Grande do Sul, tem bastante aqui, e todos vocês são muito bem-vindos, pode andar de mão dada, pode andar... Não tem problema nenhum, mas, vamos lá, tem algumas culturas que pregam que pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo devem ser arremessadas de prédios. E no momento que tu enche de pessoas da religião da paz, que arremessam homossexuais de cima de prédios, pra dentro de um país, e essas pessoas entram, não aprendem o seu idioma, não estão nem aí. Aumentou mais de 500% os estupros na Alemanha. Em todo ano, nos últimos 4 anos, tá aumentando 300 a 400% todo ano os estupros lá. porque tá vindo uma cultura que não pode ver um pé, não pode ver um cotovelo, não pode ver um pedaço de braço, um pedaço de ombro, que já quer estuprar essas pessoas. Quando tu tá trazendo essas pessoas pra dentro do teu país, e essas pessoas não estão se adequando à sua cultura, elas estão impondo a cultura inferior delas sobre o povo alemão, aí gera esses movimentos de ultradireita que querem tirar essas pessoas de dentro do país. Lembro eu, André, de 2014, de 2015, que sonhava em morar no Canadá, porque lá eles escolhiam as melhores pessoas pra morar. E eu sempre pensei isso, né? Numa sociedade anarco-capitalista, uma sociedade de leis privadas, poxa, eu vou querer morar e ter vizinhos e ter pessoas próximas de mim, os melhores tipos de pessoas possíveis, né? E o André sempre pensou, caraca, eu vou ir pro Canadá, porque eu sei que eu sou uma dessas pessoas. Eu sei que eu sou uma dessas pessoas boas, uma pessoa que produz mais do que consome, uma pessoa que gera riqueza, uma pessoa que tem uma família tradicional, uma pessoa conservadora, uma pessoa que não quer o mal pra ninguém. Eu sei que eu vou estar apto a ir lá. Mas a Alemanha ligou o modo full retard e fizeram exatamente o oposto, trazendo tudo o que tem de pior de certas culturas pra Alemanha. E agora eles estão com a carinha de surprise do Pikachu, porque alguns movimentos ultradireitistas não querem que o estupro aumente 400% ao ano, né? Na verdade, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que tem propagandas. Lá na Alemanha tem propagandas dizendo assim, pra não deixar as suas filhas saírem na rua com roupas curtas. Porque a culpa é da vítima, né? Porque tua filha de 12 anos foi estuprada por 8 caras? Hum, talvez a culpa foi dessa piranha que saiu com esses shorts meio curto, né? É isso que o governo da Alemanha, o governo socialista, o governo esquerdista está fazendo com o povo deles. E aí aparecem pessoas que não querem isso. Ah, são ultradireitistas, nazistas, estupradores de girafas. Aquele papo que vocês já conhecem, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Saídinha de Natal. Governo de São Paulo continua procurando por mais de 1.566 criminosos que não voltaram aos presídios. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Pessoas do bem, pessoas da pombinha da paz, pessoas da pombinha da paz saíram e não voltaram pro presídio. Olha, quem imaginaria que bandidos não voltariam para o presídio? Uau! Um catador faz mais do que o ministro do meio ambiente. Concordo plenamente, tá aqui o cara trabalhando honestamente, aí sustentando a família dele como catador. E é isso aí, cara. Lindo, lindo e maravilhoso, cara. Quis mostrar isso aqui pra vocês porque eu realmente achei muito bonita essa imagem, né? O Fernando Ulrich comentou aqui lá no X, cara. Empresa de aluguel de carros Hertz venderá 20 mil veículos elétricos e priorizará veículos movidos a combustão. Despesas maiores relacionadas a colisões e danos motivaram a decisão. A bolha dos carros elétricos estourou? Na verdade, não é danos de colisões apenas não, tá? Uma bateria de um carro elétrico é mais cara do que o próprio carro. Os carros elétricos são as novas impressoras jato de tinta. Onde você vai comprar três toner lá, né? Vai comprar os tonerzinhos lá pra botar na tua impressora. Você vê que os três toner são mais caros, né? Nem três toner, né? Aqueles negocinhos de tinta que tem. Tu vai comprar três daquele pra botar na tua impressora. É mais caro que a impressora. Então é mais pra jogar fora e comprar uma impressora nova. Os carros elétricos seguem essa mesma linha. Coitado de quem foram os idiotas que caíram nesse golpe. Por isso que é bom de ser um país de terceiro mundo, cara. Espero que no Brasil não tenha pessoas idiotas comprando carros elétricos. Ainda mais dentro do Brasil, né? Então estamos aí. Vamos continuar aqui. O grave. Lula apoia a ação contra Israel na Corte Internacional de Justiça por genocídio e entidades judaicas condenando decisão do Brasil. Que o Lula é contra os judeus é fato, é certo, né, cara? Lindo e maravilhoso, né, cara? Mas isso a Globo não mostra. Os grandes sites não mostra, a grande mídia não mostra, né? O Lula quer que os judeus se fodam, quer que o Israel se foda e que o Hamas, que grupos terroristas, continuam estuprando crianças, arremessando homossexuais de cima de prédio, matando todo e qualquer pessoa que pensa levemente diferente deles, né? Esse é um governo de esquerda, né? Nós temos aqui. Alunos do ensino médio podem receber bolsa a partir de março, né? Infelizmente deixei mais pro final, essa aqui deveria ter colocado mais no começo, mas aí, obviamente, o Lula vai pegar esses jegues, esses doentes mentais que hoje estão na escola, no ensino público, vai dar ali uma bolsa miséria pra esses bando de retardado mental. E depois, quando eles saírem da escola, eles já vão, provavelmente, já sair com título de eleitor pra votar, pra sair da bolsa escola, pra ir direto pra um bolsa família e viver de esmola pro resto da vida. Na verdade, eles vão viver de esmola só até ter o Drex, só até não ter mais dinheiro físico e tudo, não existir mais dinheiro físico e todo o dinheiro que passar pela sua conta, o governo vai saber. E eles vão ver, ô, como é que você recebeu um pouquinho mais de dinheiro aqui? Ah, tá trabalhando por fora? Corta a bolsa família, corta tudo. Mas isso é um assunto pra outro vídeo aqui que eu quero comentar pra vocês. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso quando o governo tirar todo e qualquer dinheiro físico de circulação, deixar a gente só mexendo com o Pix, deixar a gente só mexendo com o Drex, porque assim eles vão poder tirar mais de 90% de todas as pessoas do Bolsa Família e fazer a especialidade do governo, que é matar pobre. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, mas isso não será um genocídio, né? Será uma redistribuição de vitalidade, né? Um grande abraço, vamos indo nessa. Valeu e tchau, tchau.